Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu imaginei que era um livro da Marlene. Se você quiser. Não, não. É um bom modelo! O que é isso? Isso é incrível! É o que você quer! Não, eu não sei! O que você quer? O que você quer? É o que você quer? Ele estava de bonheira! É? O que você quer? O artista é um... ser... curioso mesmo. Ok. Sofrimento? Dá pra eu tirar foto dos meus boletos no final do mês. Isso aí é fácil. Qual é que é o dos outros temas? Odisseia? Eu não sei o que é Odisseia, inclusive. Eu vou tirar a foto da minha capa do Mario, pode ser? Porque é Mario Odyssey, daí... não sei. E o terceiro tema lá, qual que era? Nem sei, gente. Confuso estou. Ah! Peraí. Ah... Ah, tá. O jogo está me mostrando a localização dos lugares. Não, é só aqui, só. Talvez ele vá atualizando, não sei. Ah, ação de viagem cheia de aventuras singulares e inesperadas. Ou seja, Mario Odyssey. Perfeito. Tá, isso aqui seria o quê? Determinação? Perfeito, indeed. For real, for real. Ah... Vou fazer a quest com os dois. Que legal. Será que vai me dar status pros dois? Tire uma das fotos do Red pra servir de inspiração. Aponte sua câmera pra local onde o Red vai posar, indicado pelo ícone da câmera. Assim que ele assumir a pose desejada, tire a foto. Ah, meu Deus do céu. O Red que é o Red, então... Cadê? Ali. Vou tirar a foto do Red sim, confia. Posso salvar essa aqui? Não, não posso. O Red não está na foto, tem de novo. Ok. Ok. Isso. A foto não ficou muito boa. Ok. Acho que eu tenho que chegar mais perto. Pera aí, Red. Pera aí, Red. Segura. Pokémon Snap. Pois é. Pior que... Ah, aqui é o limite. Essa não é a primeira vez que eu estou tirando fotos nesse jogo. Estou me sentindo muito Zelda. É que não é de item, mas bom. Tem set de quest de... De foto. A foto não ficou muito boa para o tema. Mas está ali, ó. Captura este momento. 100%. Isso aqui é por causa da pose? Achei que primeiro que era porque estava longe. Mas, ó. 100%. Talvez um outro ângulo? Não sei. Jogo. O que você quer de mim de novo? Mano, toda essa de quest de foto é... É desse jeito, cara. Ponto seu campo local onde o Red vai posar, indicando pelo ícone da câmera. Assim que ele assumir a pose desejada, tire a foto. Se eu tirar de longe aqui, não, não, não... Muito longe. Aumente o zoom até 100% e tire a foto. Essa é a pose? Por que a foto não ficou boa? Por que, jogo, a foto não está boa? O que que tem de errado com ela? O jogo está literalmente falando, ó, 100%? Deixa eu ver se é ângulo. Não sei qual que é o limite. Aqui é o limite. Ok. Não acho que seja a posição. Aqui não vai mudar muito. É, ele fica verde só para indicar que eu dei o 100%, né? Indica que... Tá. Então eu tenho que... Achar o... Pô, tem outro símbolo aqui. Ah... Ah, não tem que ser especificamente ali. Eu que escolho o lugar dele vai pra mim. Então, determinação... Vamos ver aqui na grama. Porque eu... O... O... O exemplo ainda está na grama, inclusive. Entendi. Ah... Ó, mudou até de voz. Meu Deus do céu. Isso... Ok, isso é com certeza determinação. Você fez até a pose. Ficou perfeita. Ah, entendi. Então tem lugares... Tá bom, jogo. Desculpa. Passou um vulto correndo aqui. Foi a Erith. Caralho, Erith. Caralho! Cara, agora que eu vi no replay da live... A Erith literalmente virou o Sonic, irmão. What the fuck? Você tem até poeirinha atrás dela. Enfim. Ah... Vamos lá tirar do sofrimento. Eu falei, é só pegar meus boletos, cara. Tudo certo. Pega os boletos do fim do mês ali que... Que é GG Easy. Puta merda. Onde que eu vou tirar o bagulho? Não tem nem lugar pra mim me teleportar por perto. Tem sim. Eu só sossego, só. Ah, sofrimento porque o reator tá abandonado. Ok. I get it, game. I get it. I've got it. I've got it. É, eu não tenho lembranças boas também. Foi nessa parte que o meu controle deu o pau. E eu fiquei quatro dias sem saber o que ia acontecer com a Chifa enquanto ela tava na barriga de uma... De uma... De uma weapon. Ok. Quais são os três pontos de foto? Tem um aqui. Tem um aqui. E tem um ali. Tá, vamos tentar aqui primeiro. Não, isso não é determinação. Isso não é... Isso aí é determinação. Então ele sempre vai fazer as mesmas poses, mas eu tenho que achar a pose que represente o sentimento. Aquela ali era a determinação. Então eu tenho que ser... Como é sofrimento, eu tenho que ser ele pensativo. Eu já tô aqui, filho. Tô só esperando você. Tá, ele tá de costas. Mas vai dar bom? Ah... É, cada pose vai representar o sentimento. Por isso que na primeira eu tava tentando e não dava dando certo. Porque eu tava fazendo, tipo, como se estivesse triste, abalado. Caralho, mano. Jogo. Eu demorei, mas eu entendi, tá bom? Não me critica, não. Se me criticar, eu vou te lamber. Ok. Do Neida, velho. Essa música é muito boa, velho. Muito gosto sozinha de ouvir. É, tabidati. Se eu tivesse prestado atenção na palavra... Viagem. Jornada. Beleza. Ah... Tá, eu acho que pra representar a viagem... Quais são os pontos? Tá, um é aqui no chão. Um é ali em cima. Só esses dois? Ah, ali em cima. Com certeza ali em cima, né? Né, não? Nossa! Total! O cara, tipo... Let's go! Tipo, o cara apontando assim. Bó. Me sinto fotógrafo da minha... Apesar que não falei, não é a primeira série de quest de foto que eu tiro. Mas... Legal. Depois que eu entendi como é que funciona, foi legal. É que até eu entender, daí... Daí é... É... Sou burro. Tá na mão. Ah, japonesa e SMR. Ah, que bonitinho. O Barret sentado, ouvindo atentamente. Ai, caramba. Olha que foda, velho. Curti isso aqui. Nossa, se isso aqui fosse um quadro, eu comprava, velho. Uau. Se isso fosse um quadro, eu comprava. Isso, eu não entendo. O negócio é ter fé, cara. Muito bonito mesmo. Cara, muito bonito mesmo aquela última imagem. Hum... Eu não quero te apressar, mas assim, se quiser terminar logo. Ó. Vai ganhar uma cópia autografada. É, foi só com o Barret só. Apesar de que o Red me ajudou, foi só com o Barret a afeição. Seria legal se eu... Seria legal se tivesse dado status pros dois, né? Mas beleza. Ah, peraí que eu tenho novas side quests. Pra onde a gente veio? Ah, a gente mudou de lugar. Beleza. O quadro tá pra lá. Quantas agora? Só mais uma. Provavelmente deve ser oito, então, em cada região. Aí eu vou fazendo... Uma vai libertando outra. Desenvolver da história também, não sei. Ou não, né? Ou não é... Não é um padrão oito. Alguns vai ter uns, outros vai ter menos. Ó, e é com a... Com a Sisney. E ele está logo aqui. Ih, vai ser com a Eri. Tá ok. Por que você tá com essa churiquinha do cara aí? Carai, que arma bonita, velho. Vai falar que você vai dar ela pra mim no final e eu vou equipar o Yuffie com ela. É, muitas vezes ele é o problema, mas... Se não der por bem, a gente corta o braço fora. Tamanho da minha peixeira nas minhas costas. É, tempo livre, eu não diria tempo livre. Inclusive, o Dio tá me esperando lá, mas Paulo vai continuar esperando. É igual a Zelda, que ficou 100 anos e mais uns dias esperando você caçar 900 cocô espalhado pelo mapa. Tá, tá, chega. Vou continuar lá, senão... Não recito a cena inteira. Tá, chega. Eu não sei se é só eu, mano, mas toda vez que eu ouço essa música, me dá uma vibe de Rei Leão, cara. Sei lá. O que eu quero fazer? Procuro por algo fora do comum? Tipo, esse ícone aqui? Vibe de savana, né? Pois é. Tá, eu tenho aqui. Ok. Ih, eu não pulo direto aqui? Procure por algo fora do comum. Eu olhando assim, de repente vejo um ícone de um triângulo. Espera. Por que eu vejo isso? Running around in a speed of... Nem deu tempo de cantar, cara. Se ficasse um pouquinho mais, aí ia ficar muito parecido com o Sonic. Sonic Adventure 2. Oh! É, é aqui? I guess. Oh! Me larga, velho! Oh, meu amigo, viu? Ah, mas ele me acertou mesmo. Ah, beleza. Oh, gente, dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui. E... Merda. Quem que tá atordoado? É esse aqui. Podia ter acertado o último hit nesse... Saki, chega. Ah, chegou. Nossa, se você não me impedisse. Eu tô com um negócio nojentão em volta de mim. Não sei o que é, não. Mas é nojento. Eu tenho uma habilidade de sinergia. E é... Cotifa. Ah, tá. Eu vou de festa e trevo. Peraí, tem um ponto de chocobô ali. Eu não vou gastar a poção, não. Eu vou... Tem como eu tenho bastante travesseiro? O que é o chocobôzinho? Deita pra dormir comigo, mano. Isso é muito massa. Eu vou ficar me esperando aqui o tempo todo. Só pra vir tirar um cochilo dele. Muito bom. O que é que é o chocobôzinho? Eu sou o patrulheiro da meia-noite Porque na verdade não é meia-noite, mas Tá, vamos ver se a gente acha mais triângulos Ó Na vida real eu não vejo triângulos por aí Então eu acho que não é normal Bora dar uma conferida Aonde? O bagulho tá quase do meu lado, mas Fast Travel tá aí pra facilitar a minha vida É ali embaixo, inclusive E eu imaginei Aproveitar que eu tô em batalhas Menores, né? Batalhas mais simples Tipo, não é batalha de pós Em nada do tipo Vou fazer aquele teste da espada É, eu também vi Tem um monte de pássaro ali, inclusive Pera aí Sombra grande? É o sombra do ratinho, só que tamanho Nada a ver Caralho Que porra foi essa? Pulou o lobo-pidão ali, véi Tá pedindo farofa Enfim, deixa eu fazer o teste Eu vou... ó A habilidade é o Lâmina Radiante Eu vou equipar o Fim da Eternidade Eu vou perder ataque Bastante, inclusive Mas... Só pra essa batalha agora, só Pra ver se a habilidade dele continua Porque se continuar Aí eu posso construir um arsenal de habilidade muito massa E essa espada é visivelmente bonita, cara Nojento Sai daqui com essa língua Não, não, não Irmão, não tem só eu aqui na party não, cara Ok Foi eu falar isso que ele voou na galera Vamos ver Ah... Ah, a habilidade não tá aqui O corte de raio... É que o corte de raio e fogo ficou, né Mas... Tudo bem Au Que isso, sai fora, fi Que isso, sai fora, fi Que isso, sai fora, fi Não, afa Estás fodido Vai, gente Caga pau Caga pau Nossa, do nada, guri Apareceu aqui É, eu acabei de perguntar isso Você acha que não, hein Eu acho que não, hein Ou talvez ele percebeu Se eu não queria falar pra Eris Não, afa Só tem uma escolha Daí eu vou e mando nenhuma Boa Quem você tá esperando O que você tá escondendo da gente Quem é você de verdade Tá Eu quero saber quem ela é de verdade Não Eu quero saber o que ela tá escondendo da gente Eu não sei Ela tá escondendo alguma coisa da gente Eu quero saber o que ela tá esperando Também não Mas assim Tá O que você esconde da gente Ok, talvez não tenha sido a melhor pergunta Na verdade, talvez seja a influência do Zack, né Ela tá escondendo o que ela tá escondendo Sim, você não pode fazer isso O maluco tá O maluco tá se quebrando pra lembrar de coisas pequenas e simples Mas ninguém disse nada Minha querida Minha memória sabe que tá daquele jeito, né Tarefa de casa Por que meu jogo ficou baixo do nada? Será que eu abaixei ele sem querer? Ah, na legenda Se você ler a legenda faz mais sentido Olha só Essa cretina entregando o jogo Se você ler a legenda faz mais sentido No áudio No áudio ficou melhor explicado Por que que a Erit ficou confusa Porque ela só pegou e falou Tipo Agora eu entendo Ela não falou Eu entendo o que ele viu em você Se ela falasse isso pra Erit A Erit ia sacar que ela tá falando do Zack E daí ela vira pro Cloud e fala Não é verdade, Cloud? E tipo A Erit não sabe que o Cloud lembrou do Zack E ele não contou pra ela ainda Meu amigo do céu Quase que ela Mano, quase que ela derruba a casa ali, véi Que isso, Cisney Aí você fode meu peru, hein Leva pra jantar primeiro, ô caralho Tá, deixa eu voltar pro meu facão Tá bom Tá, ela ainda não está no máximo igual a Tifa A Tifa é a única que tá seando ali E é a Tifa Tem que botar ela fora Eu não tava preocupado com você Mas tá bom Se você diz, tá desíduo Eu vou nessa Nessa Nascente que apareceu no mapa Já tô aqui mesmo Tifa Tifa tá sus Tá demais, cara Confio nela Por isso que o Cloud jogou ela dentro do tanque de maca Ok Que errado, véi Nossa Me deu até uma dor no coração falar isso Sobe, fio Caralho, quanto item Lugar bonito Todos nascentes são, né Na verdade Mas aqui é exclusivamente bonito Você fazendo um favor pra todos Foi taxado e vilão, foda, né Tipo Itachi Tá, com isso Fica só mais uma Só que é essa aqui, inclusive Cara, essa região aqui toda é explorativa Essa aqui não Essa aqui é montanha Mas aqui também é Da agonia Fumar pra ficar assim Isso aqui eu não sei se é explorado Se tem como explorar Aqui não Aqui eu tenho certeza que não Aqui sim Tipo aqui no comecinho Enfim Isso aí é coisa pra Pós-game, mano Isso aí é coisa de pós-game Enquanto você não tiver Dinheiro pra comprar Mais jogos Porque joga Apesar de que eu tenho Muito jogo pra jogar Daqui eu terminar isso aqui, bicho Tá, enfim Por enquanto É isso Vamos pra Cosmo Canyon Agora Que tem uma Pra fazer em Cosmo Canyon Eu já até peguei ela Inclusive Depois eu vou pra Nibel E depois eu volto pra Junon Pera, aquela ali é de treino Eu não posso descer Eu só posso Marvel Só Oh, fuck Onde é perto de eu descer aqui? Tá, o mais próximo Vai ser esse aqui, né? Ah, esses aqui, né? Ah, Pony Bora É do lado da Warner Não, é verdade Faz sentido Que é que Drabio Espero que seja no chão Porque eu não tô afim de É, é no chão Não tem como subir ali Ah, vai ser com a Yuffie? É, se conhece Pobre porinho adorável em seguidores Toma no seu Do nada eu chego perguntando Ô, irmão, e a queda da plataforma? O CRS Que significa Cristiano Ronaldo Sagrado Sei lá Do nada, velho É muito retorno Do nada, velho Eu queria saber como é que o meu cérebro funciona às vezes Do nada, velho Que o meu cérebro Eu precisava muito E só A importância Do nada Que o meu cérebro significa eu fazer, né? O preço. Olha o Cláudio, os clássicos. 2 mil. O sensor sísmico é na loja dos mongols. Ah, eu nem libertei os mongols dessa região aqui. Putz, eu tava evitando, mas beleza. É, né? Deixa eu só... Comprar um sensor sísmico e um mercado mongol. Ok. Ele vai tá disponível quando chegar no nível 4. Eu acho que eu já deixei ele nível 4, já. Como saber se ele tá nível 4 ou não? Bom, vamos ver quais eu já fiz, né? Eu acho que nível 4 é quanto o número de lojas que eu já libertei, tá? Uma, duas, três... A de gongaga eu libertei. Ah, já tá disponível. Então eu nem preciso tentar libertar daqui. É porque agora a traquinagem dele está ficando foda, cara. Quer ver? Eu acho que eu posso me teleportar, tipo, pro... Não, não libertei o daqui. Não, esse aqui é do Canyon de Mako. Não, eu libertei o daqui. Eu lembro que eu me teleportei pra ele, inclusive. Cadê? Aqui. Ah, moleque. Acho que eu já posso comprar, já. Eu não preciso libertar, porque daí... A traquinagem dele está ficando mais difícil. Como é que eu saiba? Ali, ó. O número de estrela. Nossa! Perfeito. Qual que é o nome do item? Sensor sísmico. E é três medalhas. Show! Ah... Tá, eu vou guardar as moedas pra quando eu comprar os negócios de combate, né, véi? Permite o último... O uso do último nível de matéria de cura. Habilita o uso de matéria de cura. Ah, legal. Apesar de que cai o status de todo mundo, de alguma forma. Mas legal. Tá, enfim. Eu vou fazer todas as lojas dos mongols. É que agora a traquinagem deles está ficando muito difícil de desviar. Então, né... É o famoso pós-game. Dos mesmos criadores deixa pra depois. Vem aí! Pós-game. A sequência. Aperte pra cima pra usar o sensor sísmico e localizar a criatura embaixo da terra. No pós-game tudo será resolvido. Inclusive a missão principal. Não, pera. Essa nunca zera o jogo. O pós-game é agora. Eu sei, jogo. Eu só quero ir pro chão. Vamos de cabeça! Mortal Kombat, ó. Descer ali naquele negócio ali. Fatality! Tá, enfim. Tá, é pra cima? Tá, saiu uma... Saiu uma piroca colorida. O que eu faço com isso? Ele me ajuda a saber onde tá o bichão? Oh! Mas como é que eu vou saber se... Ok? Assim? Aparentemente. Tá, isso é bom ou é ruim? Acho que é bom. Porque não apareceu o que eu me afastei, então. Ah, continua retão aqui, pelo visto. Ah, ele tá diminuindo a piroca. Acho que é... Quanto mais eu me aproximo, mais ele diminui. Ok. Ah... Tá. Tá Não Com o vermelho eu já me afastei É, daí conforme vai ficando azul O símbolo Ele vai sumir na barra ali, ó Ok, tô perto Tô bem perto Tô super perto Ok Oh, fuck O bicho tá aqui em cima? Não Então ele não tá pra cá Ok, perto Super perto O bicho tá no meu pé Continua seguindo para atraí-la Ah What the fuck Ok, pra cá Não, os pinguins de Milagascar vai me ver Ok Nossa, o piroca ficou maior agora Eita, porra Tá, mano Eu tô no caminho certo Ei E agora? E aí, jogo Dá um help Ok Nossa, ela tá longe pra caramba Olha o tamanho do Negócio O que ela diz Eu tô indo por conta, velho Tipo Tô fazendo as curvas aqui Meio que Meio que no No fodômetro Porque Sei lá Ah, eu acho que eu me afastei Não tá pitando Ah, tá Ok Bom, aqui Não tem como continuar reto Então Eu tenho que atrair ela pra onde mesmo? Olha o bro aqui E aí, mano Beleza Tô procurando ainda Calma Tem uns bode aqui Por que Eu Desativei o negócio Ah, por causa das pedras Ok Ainda tá grande O sensorzinho ali Tá, porra Quanto que você quer que eu ande, jogo? Ok Meu controle Tá dando umas vibradas Não sei se isso já são dicas Ah, não Nada a ver É por causa do problema dele Aí é foda, hein Ah, já tá menor Tô perto Ah, mãe Tá, tô longe Então tá pra cá Pra cá Pra cá Onde? É Aqui é sem saída Ok Tô perto Oh Eu tenho que atrair pra fora E daí lutar com ele Bom Não foi ele que saiu Mas beleza Tinha Tinha esperança De conseguir alguns Ataques Sem ser acertados Tem igual Onde você É Onde você É É É É É Oh É É É É Não! 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 Tomou um capote, Fiat? É... Longe... De novo... Ahn... Deixa eu só ver... É, aqui não tem saída, então não vai ser pra cá... Provavelmente voltou lá pro meio do mapa, sei lá... Sai fora, pinguim! Carai... Ah... Vamos lá... Tô longe... Espera, longe? Ah, tá. Eu tava voltando. A batalha me fez perder meu senso de direção. Ok. Muito bom. Eu tô voltando. e aí é pra cá o jogo da luz onde está então será que é ali no meio onde os bichos estão? porque ele traz bichos, né? não, aqui já está longe já afastei, quer dizer então está pra cá é a criatura se move, então talvez talvez ele estava ali daí veio pra cá, não sei ela está pequenininha se os pinguins de Madagascar não me veem está tudo certo oh não está pra lá? é é, pra cá a música até mudou? oi 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 vamos brigar que bichão nojento é, eu entendo ok, perfeito começamos como? foda é o bicho que rola ah é uma flashlight ambulante quer dizer quer dizer ah é o Giga Verme esse é diferente, já enfrentei o Verme não esse ah ah merda ele pegou o Clown achei que eu consegui desviar não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vomita meu mano de volta cara indigestão eu não gostei desse nome quase eu não quero escapar eu já usei o poder mensurável eu usei mas usei de novo na verdade eu acho que eu tenho que atordoar ele pra ele cuspir o Clown Clown, hora da vingança agora véi não entra na terra isso carai, eu mutilei o ventre morre morre filho nojento nossa parece um PNG se aproximando essa animação ficou meio meio valeu, o orçamento do jogo foi tudo na orelha do 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 Sith e nos rostinhos fofos das garotas euer? bem gasto e na dança na dança que a Yuffe a Tifa e a Elfes fez também assim super bem gasto só pra constar a gente precisa fazer um carro se aproximar do horizonte mete um PNG só ali anima o PNG se aproximando assim ficando grande Enquanto isso, a gente precisa fazer uma cena onde a Yuffie, a Elith e a Tifa dançam. De modo bem fofo. Aí bate na mesa assim todo o dinheiro da empresa. Vamos! Por que você tá com o símbolo de diálogo em cima? Por que eu estava com o símbolo de diálogo em cima? Eu não entendo. Por que você estava com o símbolo de diálogo em cima? Peraí, deixa eu olhar a Tifa ali. Eu juro que eu não quero olhar embaixo da saída da Tifa, mas acho que esse aqui é o melhor jeito de deixar o ícone grande. Tem outra barra? Mesmo que ela esteja brilhandinha? Não, tá no máximo. Porque mesmo que eu já estava no máximo, ainda apareceu lá a sua relação com ela mudou. Mas eu acho que não tem como aprofundar mais, só tem como mudar de bom ou de ruim, né? Se eu fizer escolhas ruins nas perguntas, talvez tenha como cair o nível, que eu tenho quase certeza que tem. Se tem como aumentar, tem como cair, cara. É assim que funciona. Na vida real também. Na vida real é um saco. Você tem que falar mil palavras para subir um pouquinho. Uma palavra só é o suficiente para cair tudo. Mas beleza. Nessa região está tudo certo, né? É, está tudo certo. Vamos voltar para Níbero. Eu vou só pegar a SideQuest. Eu não vou fazer porque já é quase duas horas da manhã. Então eu vou só pegar ela. Para ver com quem que eu vou fazer ela. Você também ouviu a mulher na mansão chorando de emenda ou sei lá? Acho que precisa saber. Não tenho tido coragem de entrar na mansão, mas alguém precisa investigar isso. Oh, quest que envolve coisa tipo de fantasma ou algo do tipo. Legal, legal. I like. I like. Talvez eu faça com a Tifa pelo fato de ela ter medo de fantasmas? Ah, soldados de U2A, sei lá. Acho que esse aqui é só o diálogo normal da história, não é da SideQuest. É, daí agora eu vou perguntar nada. É, agora ativa a SideQuest. Tipo, uma mulher? Ah, eu vou fazer com o Barret. Seria engraçado se fosse com a Tifa. Porque ela tem medo e tal. Bom, ela tá aqui comigo. Será que é porque daí é a região dela, mas... É, igual a primeira ali eu fiz com o Red também, né? Que eu tirei as fotos dele, as fotos dele. Mas aí subiu a afeição só de um, só. Sério? Meu parceiro nessa, não funciona não, cara. Ele deu uma risadinha. Cute. É, nossa amiga Tifa não é muito fã de fantasma, não. Enquanto for físico, e ela pode bater, ela senta a mão. Passou pro lado fantasmagórico do assunto, é... Foda. Inclusive, na pista é a porta direta, hein? Não é como se fosse longe também, mas enfim. Faremos isso amanhã. Tem mais duas só pra fazer? Ah, deixa eu ver. Tá, tem uma aqui, e uma em Gongaga. É. Mais duas. Se não brotar nenhuma nova, né? Ao terminar uma. Dá pra fazer as duas amanhã, e talvez continuar um pouquinho do... Da história principal. É isso. Eu já salvei, né? Vou salvar de novo, porque eu quero ser um cara pré-parede. Não é no espaço vazio não, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma